Oi pessoal, estamos aqui de volta, vamos tirar isso aqui para você escutar, estou trancado dentro do carro mas vamos escutar, vamos conversar aqui um pouquinho com os comentários que vocês mandaram em vários vídeos agora, que tem muito tempo que eu não respondo o comentário, tá? Vamos lá, primeiro aqui, foi do vídeo, pedaleiro usado, até 1500, qual escolher, respondendo comentários Guitar Brasil disse, a melhor opção é a G9 ou G7, tem uma G7 há 9 anos, foi difícil programar mas depois que a gente acha o som ideal é só alegria e no YouTube tem vários vídeos de programações, isso é uma ótima dica, eu acho que é mais interessante você aprender os atalhos de como programar do que simplesmente pegar patches prontos, tá? Ok, MS-ME80 vs GT10, ele preferiu a GT10, ela é mais completa, sem dúvida alguma, né? VE2, VE2 é um vídeo que vocês gostam muito, eu também gosto muito, apesar de há bastante tempo não usar a última vez que eu usei o MVE2 foi quando eu fiz uma live, né? Mas é um equipamento fantástico Alguém sabe se dá para colocar dois microfones, por exemplo, sem fio que vem dois? Não sei, assim, ela tem um input de microfone, então se você está dizendo daquele sem fio que você tem uma base e que tem uma única saída XLR e esta base recebe o sinal dos dois Sim, provavelmente vai dar certo, vai dar certo no sentido dele receber o som Agora, se ele vai conseguir fazer as harmonias, provavelmente não, tá? Que ele vem para duplicar a partir de uma melodia apenas, né? Próximo, como regular-se a pedaleira Cara, esse vídeo é bem antigo, mas bem legal Daniel JB disse, uma dica também muito importante Seria as regulagens som de acordo com a captação No caso de três singles ou dois singles e um handbook É, sim, sem dúvida O Daniel e as pessoas nem sempre dão a devida atenção para isso, tá? O quanto que a mudança da captação, ela é importante Sobretudo, né? A questão, assim, de ganho mesmo Como que vai acontecer E também de compressão, né? Como que o handbooker comprime bem antes A questão do brilho, do single E não só do single O single cerâmico, o single de alnico Eu acho que as pessoas, de fato, deveriam Dar uma atenção e estudar bastante sobre captadores Bastante também não, enfim Mas entender um pouco de captadores Às vezes as pessoas ficam muito, assim Pensando no pacote completo Sabe, ah, eu quero uma Telecaster Eu quero uma Les Paul Eu quero uma E esquecem um pouco da importância Dos captadores, né? No sinal Vamos lá Dicas de pedaleiros para iniciantes Meu irmãozinho, será que você tem algum vídeo Falando de efeitos padrão? Eu não sei o que é efeitos padrão Você fala, tipo Talvez o básico Ensinar o que é um coros Um fez, alguma coisa assim? Bem, ele também perguntou Bom dia Eu acho que ele falou de duas vezes Eu não tinha respondido Mas agora eu respondi Meu querido Antônio Carlos Alex Machado, bom dia, meu querido Muito obrigado pelas dicas Você está de parabéns, meu irmão Aprendo muito com você Tenho um ME70 Estou começando a entender Graças a sua ajuda Nota mil para você, cara Pois é, Antônio Eu acho que a sua dúvida é isso, né? De ir explicando os efeitos É, eu Gente, eu sempre tenho muita vontade De fazer essas coisas Eu tenho muita vontade De poder ajudar Sobretudo iniciantes, sabe? É porque eu percebo A importância que há Em você entender os efeitos E saber utilizá-los Às vezes isso é mais importante Do que trocar o seu equipamento Entendeu? Porque a gente fica pensando Que um equipamento Maior Ou mais famoso Que ele vai resolver Todos os nossos problemas E eu já vi aqui mesmo No YouTube Muita gente com Camper Com um sonzinho assim Me churuca Entendeu? Então é E obviamente não é culpa Do equipamento, né? Aliás, todo mundo já viu Uma história dessa, né? Que chegou um cara Com equipamento foda Começou a tocar Não era lá grandes coisas E às vezes outro cara Com equipamento simples Mas que conseguiu Além de tocar bem Ele sabia regular De forma correta Mas enfim, Antônio Fica gravada aqui na minha cabeça Essa sugestão aí Para fazer um básico Do básico de efeitos Lá no século passado Quando eu dava aula De guitarra Eu tinha uma parte Da minha teoria Que era Explicando justamente Efeito por efeito O que que significava Como usar Os parâmetros Entendeu? Bem Vamos lá Aquele vídeo mais recente Em busca De uma pedaleira Mais barata possível O Apenas Tocar Guitarra Falou Salve amantes Das seis cordas Uma marca Que percebeu Pouco explorada A Digitec Não sei se alguém Aqui já teve Experiências boas ou ruins Verdadeiras da marca Mas encontrei Tudo que eu precisava Do som Em uma RP 360XP Inclusive Quase não existem Vídeos em português Sobre ela É um custo-benefício Bom Pois é Apenas Tocar Guitarra Desde a RP 1000 Eu lembro De ouvir Falar muito bem Depois eles tiveram Aqui os lançamentos Da Genesis Genesis 3 Enfim RP 500 Então Eu acho que É uma questão Meio cultural Eu não sei Cara A entrada Da Digitec No Brasil Eu acho que talvez Ela seja mais tímida Em termos de multi-efeitos Todo mundo conhece O AMI e tal Talvez por causa Dos artistas Estivais Atriani Inicialmente Tom Morello Mas os demais Equipamentos Realmente Você tem ali O Bad Monkey Que é o TS9 Com Com O controlezinho Ali De De Timbre Limpo E com grave Com agudo Mas realmente Eu não sei Cara Eu não sei O que acontece Com a Digitec Talvez seja isso Talvez a entrada Dela no país Tenha sido mais tímida Do que outros concorrentes E não necessariamente Por ela ter Qualidade ruim Entendeu Porque é uma empresa Grande E que Fora do Brasil Ela tem sim Condição de Ela Tem esta Briga Eu lembro de uma De um hack Valvulado Da Digitec Que por um Certo tempo Ele ficou bem famoso Eu não lembro o nome dele Era meio roxo Se eu não me engano E era tipo assim Desejo Da galera Lá Nos anos 90 É um pouco mais pra frente Bem V2 pra violão e voz Eu falando Não Eu tava cabeludo ali Eu tenho um pedal Da TC Electronic Que é o Body Res Pelo que eu entendi Posso usar esse pedal No V2 Sim Você pode usar É porque na verdade O que que acontece O V2 Ele pega Ele tem duas entradas Uma entrada dele É XLR Pra receber o sinal Do seu microfone E uma segunda entrada É pra receber o seu instrumento A entrada de instrumento A única coisa que ela faz É escutar a harmonia Que você está tocando Só isso Então as pessoas perguntam Assim se Funcionaria com teclado Violão Guitar Funciona Porque ele não tá ali Ele não usa isso Pra outra coisa Que não seja Pra reconhecer acordes Ok Lógico O ideal é que ele esteja Bem no início da cadeia Então por exemplo Como que eu usava Quando eu usava Pedaleira mais V2 Eu ligava a guitarra No V2 Ou seja Ele recebia o som limpo E do V2 Ele tem uma saída Do instrumento Que aí você liga Na sua pedaleira Onde for Então pode ser esse pedal Qualquer coisa Entende Eu não colocaria o V2 Depois de uma pedaleira Porque aí você vai Colocar distorção Delay Não sei o que Aí você vai Dificultar Pro V2 Reconhecer As notas Que você está tocando Mas se você Colocar bem no início da cadeia Vai dar super certo Ah lá Olha só Uma dúvida Do último vídeo Que eu coloquei Que é da Tonelab Testando dinâmicas Em pedaleira Alex me tira uma dúvida Qual o ano de lançamento Não faça a mínima ideia Yuri Não faça a mínima ideia Só sei que é velha Aliás Depois dessa Tonelab A Tonelab A Tonelab Só lançou Pedaleiras menores Tá Só aquelas De dois Footzinhos Que eu esqueci o nome Aqui agora Isso E outros Mini Amplizinhos Mas assim Pedaleira Pra você pisar Essa ainda é Pedaleira pra você pisar É ótimo Eu quero dizer assim De multi efeitos de chão Maiores Essa daqui Ainda é a última Que eles lançaram Nem sei por que Se desistiram Se for pra outra direção Não sei Timbres fáceis Clean e distortion Ah na GT1 Boa noite Tem como fazer um timbre Washep Então Edilson Agora agora não dá Lógico que não Eu tô no carro Mas assim Porque eu não tô mais com a GT1 Eu a vendi Aí eu teria que ter acesso a uma Que eu ainda tô assim Pra poder Ver e contato com algumas lojas De instrumentos Pra gente poder ter mais Coisa Mas é Enfim Como eu acabo organizando o tempo Em várias atividades Da minha vida Infelizmente Isso aí vai ficar Suspenso um pouquinho Tá Review Boss Veia 20 Japa Jorge Diz Cara gostei do vídeo Obrigado Japa Jorge Mais um aqui do Testando dinâmicas Em pedaleira Ótimo vídeo Uma pergunta Você O Treble Bleed Na guitarra Talvez seja O Treble Booster Porque Já que eu Usa ali o O O AC30 Não Não uso nada disso Tá E muito menos Se Treble Eu não sei se é aquele Tem um outro sistema lá Eu não sei se é esse o nome Talvez eu esteja até Desinformado aqui Que tem uma Uma Um potenciômetro A mais Um negócio lá Que você coloca Um resistor Sei lá o que Cara Que você coloca ali No knob De volume Que aí você perde O ganho Mas não perde o brilho Tem um negócio desse assim Mas não Eu já usei isso Na época que eu tinha Uma Tajima Que eu coloquei um trio De Fender Noiseless E aí eu tinha essa opção Né Mas honestamente Eu gosto de perder Tudo O brilho E o ganho Tá Pra ser bem natural Ah Setup Timbs Nossa Esse vídeo é muito velho Meu Deus Olha eu lá Com violão E a X3 Aí Adorei a parte Do mais discreto Ha 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 Parabéns pelo conteúdo Tá vendo gente Isso é uma das coisas Mais legais assim Do YouTube Que como ele é Atemporal Né Eu sei que o YouTube Ele nem sempre Né Divulga tudo Corretamente Papapá Mas algum tipo De divulgação É feita Porque olha só Como é que o Gui Dias Ia achar um vídeo Velho desse meu Né Muito legal Bem Vamos para os últimos Aqui que eu já estou cansando Dicas para usar pedaleiro Com amps pequenos Ana Campos disse Boa tarde Alex O RC30 Que é aquele looper Da Boss Também funciona Como preamp Pensei em ligar Em um cubo De 10 watts No input Será que dá certo? O RC30 Da Boss Eu não me lembro Deixa eu pensar Vamos procurar Porque eu não aguento Vocês perguntam as coisas E daí eu fico É É É É É É RC 30 Boss Eu fico curioso Entendeu? Não é só a questão De saber De não saber responder É uma questão De De É Como eu disse É um loop Ok Tem na Casa As Bahias Sério? Ah É você garoto Para mim era aquele grandão RC30 Dual Looper Deixa eu dar uma olhada Aqui nessa foto dele Será que ele me dá Um zoom maior? Ok Então vamos lá Loop FX Então você tem alguns efeitos Aqui de delay O volume separado por pistas As memórias O volume da base O input de microfone Então vamos voltar lá para a Ana Que perguntou Então você pode ligar Você vai ligar Aliás Você vai usar o jeito correto Na verdade Você vai ligar O Boss E vai usar O seu amplificador Para poder reproduzir Os sons Que você fizer ali No RC30 Então ele não vai ser Necessariamente Um preamp Sabe? Porque ele Pelo menos A olho nu Ali Ele não há Ele não Não utiliza Ele não tem Alguns dos controles Básicos de preamp Que basicamente Tem a ver com Equalização e ganho Não tem Talvez tenha um volume de level Em algum lugar ali Mas assim Não é um preamp No sentido de Tratar as características Do som Antes De amplificá-lo Pre Amplificação Mas assim Errado não vai dar Ele não vai dar Uma mudança de timbre Mas O jeito que você Pretende usar É o jeito correto mesmo Vamos lá Amplitude Amplitude 4 Alex Bom dia André Tavares Pergunta Na TonLab É X Eu consigo uma boa Emulação de guitarra Doze cordas Com o pitch shift Dela Ou dizer que Infelizmente O pitch dela É burro Parece que O único pedal Com boa emulação De doze cordas Seria o mosaic da Digitec Então olha só Qualquer pedal Específico de uma coisa Ele vai soar melhor Do que uma pedaleira Que tem de tudo Guitarra de doze cordas Dá pra você usar sim O pitch shifter Ele é burro sim Mas pra isto Que você quer Você precisa De um pitch shifter burro Tá O pitch shifter Inteligente É aquele Que Você Ele não fica Ele não faz Uma 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 distinção De intervalos Quadrados Duros Entendeu Então por exemplo O que é um pitch shifter duro Você quer fazer uma guitarra De doze cordas Ok Então você vai Colocar o seu sinal Base Aqui E o seu sinal É Alterado Em Mais doze Doze semitons Ou seja Vai ficar um tom acima Você coloca isso lá No doze Coloca o volume Do pitch shifter Bem mais baixinho Pra ficar só aquele Aquela sujeirinha Por trás Beleza Isto aí Você não precisa De um pitch shifter inteligente Entendeu Porque Todas as notas Que a pedaleira escutar Ela vai tocar Automaticamente Uma Mais uma nota Ela vai adicionar Uma nota Um oitavo acima Ou seja Doze semitons Acima Isso qualquer pitch shifter Burro faz É O que o pitch shifter inteligente Faz É Você diz pra ele Fala assim Estou tocando uma música Em sol Aí você bota g E eu quero uma terça menor Pronto Entendeu Então ele vai ficar Ele não vai ficar fazendo Intervalos quadrados Por exemplo De doze semitons De cinco semitons Não Ele vai entender Que é sol E aí ele vai fazer A correspondência Sempre uma terça baixa É só isso Ou seja A diferença de um pitch shifter inteligente Tipo um burro Tem mais a ver Com Solos Com melodias Com notas Tocadas Separadamente Pra você tocar acorde assim Ah tá A única coisa que você precisa É que ele seja polifônico Mas ele é Se eu não me engano ele é Eu acho que eu já fiz isso Já toquei algumas vezes Mas assim Não é Aquele som maravilhoso E tal Lógico Pedais específicos Soarão melhores Ok Ó Eu vou fazer só essas duas aqui Tá Cinco dias atrás Tá bom Maurício Evane Perguntou no vídeo Zoom MS50G Alex Vamos fazer pra igualar Todos os volumes dos patches Pra que um não fique mais alto Que todos Desde já Agradeço o contato Cara Isso é Testando Tentativa e erro Tá Eu gosto de fazer o seguinte É Pra cada coisa Que eu adiciono Eu Vamos supor Eu tenho lá Meu som limpo Só a guitarra Mais nada Aí eu ligo um preamp E aí eu fico ligando E desligando E testando Pra ver se dá uma diferença Muito grande E aí O meu objetivo É que ela não fique Tão grande assim Aí eu adiciono Por exemplo Um pedal de overdrive Eu ligo o pedal Toco um pouquinho Desligo Toco um pouquinho E aí Vou ajustando ali No level Pra que essa diferença Seja a mínima possível Entendeu E assim pra tudo Pra modulação Porque quase todos os efeitos Por exemplo No MS50G Vai ter o controle de level Então você consegue Dar essa Equilibrada Ok Última A NIC O Octave Owner Também vídeo bem antigo Reinaldo diz Parabéns pelo vídeo Muito bom Porém o pedal Esse aqui é de oitava Dor né Já tive E acabei passando pra frente Porque achei que embola muito É ele Eu acho que ele não é polifônico Ou seja Ele só consegue processar Um som de cada vez Dependendo da pegada Pode até dar certo A construção real Enfim É bom Enfim como você disse É isso Exatamente Porque as vezes assim Você vai falar de um equipamento Assim Dá pra você entender Que ele será útil Em algum ponto Mas que Tipo assim Não é necessariamente O equipamento Definitivo Da vida De todas as pessoas Então É isso Tá bom Grande abraço pra todo mundo Até a próxima Pessoal